Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O seu jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2588 De hoje Segunda-feira é 24 24 24 de fevereiro De 2014 Vamos avançar Muito bem, muito bem, muito bem Como se não houvesse amanhã Preciso saber a respeito do estado ou ex-do estado Alberto Jefferson Pa, 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 brasileiros são os ladrões E ele disse mais Eles roubaram o meu coração No calor de Madureira Você vai saber a respeito do timoneiro da Viola E lá quem é divino e domingo de protestos Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site Eu fui chique com a piadinha do dia E o jornal André Amorim O Jornal André Amorim Começa agora Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler E ver E ver E ver E ver E ver E ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Piada da sogra e o assalto ao banco Um perigoso assaltante entra armado em um banco Assustando os clientes vai até o atendente E exige todo o dinheiro do caixa Com a continha em mão Ele se volta para os clientes e pergunta Você me viu roubar este banco? Com a voz trâmula ele responde Sim, eu vi Sem pensar duas vezes o ladrante ia nele Depois pergunta para um jovem parado Ao lado de uma senhora Ei, você me ouviu roubar este banco? Eu não vi nada não Moço Tem certeza? Tem, mas a minha sogra Essa senhora aqui do lado Disse que viu tudinho As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais cedo do dia O Papa disse assim Brasileiros são os ladrões Eles roubaram meu coração Durante conversa com o cardeal Dom Ani e João Tempesta Francisco mandou um recado carinhoso Ao povo do Brasil Em agradecimento à colhida Que recebeu na Jornada Mundial da Juventude Retardos na página 3 do dia No calor de Madureira Com destaque para o Timoneiras da Viola Que reuniu milhares de foliões No mesmo bairro da Portela Os blocos fizeram alegria No fim de semana Retardio levou 500 pessoas para o centro Uma festa celebrou ontem Os 30 anos do Sambódromo Retardio nas páginas 4 e 5 do dia Na página 11 do dia PMs são suspeitos Por suspeitas de espancar até a morte Um jovem de 17 anos No caderno ataque Baila ao v-negro O time B do Botafogo Atropelou por 3 a 0 O Flusão de Fred Que teve 2 gols anulados E perdeu um pênalti A Cabo Friense Venceu o Vasco Por 2 a 1 De virada Ainda por cima Que nem da outra vez Contra o Flamengo O Vasco perdeu de virada E ontem A mesma coisa Na coluna de Léo Dias No caderno dia D Namoro ou amizade? Bruno Marquezine e Guilherme Leicam Que fizeram um par romântico No início de Em Família Estão saindo juntos Como se não houvesse amanhã Na expectativa de ser preso hoje O ex-deputado Alberto Jefferson Fez ontem um longo passeio de moto Estou desfrutando dos homens Os finais da liberdade De ser Ainda na notícia de política Convite Lindbergh A gente divide o PC do B no Rio Detalhes na página 14 Na coluna corpo a corpo Do seu jornal dia De Rosane Monteiro Na página 7 de o dia Sargento da PM É executado com 20 tios no rosto Na página 9 de o dia Vila Kennedy vive domingo De protestos A morte de um jovem Na guerra pelo controle do tráfico Provocou a revolta de moradores Que incendiaram um ônibus Na Minas do Brasil Na página 12 de o dia Empresas abrem vagas Para temporários Durante a Páscoa Na página 16 de o dia Ucrânia tentará mais interação Com a União Europeia Na página 15 de o dia Projeto de lei Que é limitar o uso do som alto Em boates Na página 12 de o dia Servidores dos corredores Planejam greve para abrir Na página 11 de o dia PM são presos por suspeitas De pancar até a morte Um jovem de 17 anos E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Rony e Diego Estão no Paedão Formação da noite Formação Desta noite foi difícil Para a Líder Aline Desde cedo A Líder Aline Estava confusa Em relação a indicação Para o Paedão Da noite de ontem Domingo de 23 Na casa mais vigiada do Brasil Surpreendidos por uma prova De perguntas Sobre edições antigas do BB Usado a pessoa Ao Jardim Para o Júlio De perguntas e respostas Que dariam uma imunidade Após Para as rodadas Rony e Marcelo disputaram Por último Marcelo levou ao melhor Garantir uma imunidade E mais uma semana Na casa Ao ser de chamar Para o Compo do Paredão O Anjo da Semana Ah, melhor O Anjo da Semana Ângela Deu imunidade Para É Valterzinho O Anjo é uma benção Deve ser para uma pessoa Que você gosta Que sempre te ajuda Que eu amo de paixão Declarou A Líder acabou indicando Diego para o seu quarto Paredão Pedindo desculpas Para a Fran Justificando que o Carioca já havia votado Nela duas vezes E declarado abertamente No último paredão Pelos votos da casa O indicado foi Rony Com quatro votos Após a formação Do paredão A Líder retirou A figura de Fran No dedo do E Ela pediu Para Marcelo Revelar seu voto Que foi em Vanessa Nesta noite Confira quem votou em quem Ângela votou em Rony Cássia votou em Ângela Clara votou em Rony Diego votou em Ouro Franciele votou em Rony Marcelo votou em Vanessa Rony votou em Ângela Tatiana votou em Franciele Balten votou em Rony E Vanessa votou em Franciele BRB 14 Rony proíbe Tatiana De beijar em trabalhos Como modelo fora da casa A Císter disse que nunca fez trabalho Dessa maneira Na tarde de ontem Domingo dia 23 Rony e Tatiana Rony e Tatiana Rony e Tatiana Conversaram do lado externo da casa Na parte reservada aos escoteiros O assunto entre casais namorados É o trabalho como modelo de Tatiana Conta quando a Císter sair da casa Rony contou que é ciumento Que confessou que não vai gostar Se aparecer algo que não sai Em que a namora Tende de beijar um homem Se você tivesse fazendo um trabalho Que tende de beijar um cara Não precisa nem falar mais comigo Disse Nunca fiz nenhum de beijar Disse a Lua Rony então complementou E é bom você colocar que não beija Quando for assinar alguma coisa Não sei lá Disse a modelo Muito bem Muito bem Muito bem Morre o ator É Arduino Colasanti Ou melhor Arduino Colasanti aos 78 anos Ele atuou no Cinema Novo No sábado dia 22 Morreu o ator italiano Arduino Colasanti De 78 anos Segundo o jornal O Estado de São Paulo Ele teve uma parada cardíaca Em Interói Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Colasanti que atuou Em 40 filmes No Cinema Novo Estava internado No hospital Inversário Antônio Pedro Com forte dor no peito E seria operado É Antionden Ou melhor Antionden? Não, minha Na sexta-feira dia 21 Isso não pode ocorrer Devido a infecção hospitalar Uma infecção hospitalar E uma parada cardíaca Ainda segundo o hospital O corpo de Colasanti Se é revelado hoje Segunda-feira dia 24 Mas Não precisou Local e horário O ator Nasceu em 1936 Na cidade de Livorno Na Itália E veio para o Brasil Aos 11 anos Com a família Colasanti foi um dos colaboradores Do Cinema Novo Junto com Com o Grácio Rocha 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 Ceará Beija a barriga de grávida De Miralassance Do casal Espresso Com o meu filho O Elinton Muniz Mostra o estar muito orgulhoso Do filho Que espera com a mulher Miralassance O Maurício Ceará Do Pânico da Banja Postou uma foto linda Na qual está beijando A barriga já saliente Da amada E na legenda ele escreveu Vida Você me surpreende a cada dia E faz com que eu me sinta Um homem privilegiado Digo isso porque feliz É o cara que recebe de Deus Uma mulher como você Única Autêntica Com personalidade Caráter Amiga Compreensiva Companheira Você é a única Agradeço a Deus Por ter me dado O meu maior tesouro Uma esposa Te amo demais Você é o meu presente Todos os dias Se não só hoje O meu presente Que está me dando O maior presente De nossas vidas A Valentina Te amo O casal ainda não sabe O sexo do dia Luciano Huck Angélica e Sabrina Sato Caem na parra com amigos A turma parecia bem alegre Em foto divulgada No Instagram A noite de sábado Foi de encontro Entre amigos vips Luciano Huck Postou uma imagem Na rede social Onde aparece com a Angélica Sabrina Sato E o namorado João Vicente de Castro Bem comunicado Pereira E a mulher Francisca Pinto E Alex Lerner Noite Mega Divertida Escreveu o apresentador Do Caldeão Na legenda Da foto Neymar e Isabel Verde Estão entre os brasileiros Mais influentes Anitta e o rapper Emicida Também estão na lista Da Forbes Neymar e a atriz Isabel Verde Sempre estão na mídia E a pesquisa Feita pela revista Forbes Reconheceu o poder De influência Dos artistas A publicação Divulgou uma lista Com uns 30 brasileiros Mais influentes Com menos de 30 anos O jogador Neymar de 22 anos A atriz Isabel Verde De 27 A funkeira Anitta de 20 E o rapper Emicida de 28 Estão entre os mais Bem sucedidos Influentes O estilista Pedro Louenço De 23 anos Também aparece na lista Confie na lista completa Camila Coelho Blogueira De 25 Pedro Louenço Estilista De 23 Alessandra França Presidente do Banco Pébola De 28 Arthur Zanetti Ginástica De 23 Neymar Júnior Jorador de futebol De 22 Natália Boeira CEO Ou chefe executivo Da empresa Raiba De 30 Isabel Verde Atriz De 27 Davi Pinto Fundador da Doutor Resolve De 29 Mike Friga Co-fundador do Instagram De 27 Patrícia Birma Diretora-geral da Memo De 30 Gustavo Sonsinho Criador da fila Nata E representante do país Da escola de hotelaria Vatel De 28 Anitta Ou Vatel Resênia De 28 Anitta Cantora De 20 Anitta Emicida Rapper De 28 Anitta Prisola Queilais Empresária De 26 Anitta José Eduardo Mendes Criador do hotel urbano Chefe De 27 Anitta Lala Rude Blogueira e empresária De 23 Anitta Isabel Pessi Empresária e estrutura De 26 Anitta Eduardo Lira Empreendedor social De 26 Anitta Renan Fortes Executivo da Mundipag De 27 Anitta Tiago Monsois Tiago Monsois Do Lucro Investe Com De 26 Anitta Célio Rafael Cineasta De 28 Anitta Thales Gomes Fundador e CEO Da Easy Taxi De... Bom Bom Aqui De 26 Anitta Christian Trantin Fundador da EcoBike Corrier De 30 Anitta Marcel Fukayama Líder Nas organizações CDI Sistema B Livestrong De 29 Anitta Voltando a notícia BB BB14 Angela disse para a Brothers Que Ivete Sangalo Deu força para ela Ficar com o Marcelo Angela comentou Sobre a festa Da última noite Na área externa da casa Angela comentou Sobre a festa E vivia em Espanha A advogada Lembrou que a conta Ivete Sangalo Deu força para que ela Fique com o Marcelo Ao invés de ficar Fazendo um sinal Para eu ficar com o Marcelo E você fazer o que? Ficar sem graça Diz Tatieri Volta então Ficando a brincadeira Ivete Cupido Hein? Como é que está? 1% de chance? Esperança? Disse o rapper Aos risos Angela apenas Deu risada Nos comentários Dos colegas De confinamento E antes da última Valmarqueóide Diz ter sido desrespeitada Em programa E vai embora A socialite Usou a rede social Para pôr a boca No trombone O clima Pesou nos bastidores Do programa Domingo Legal Apresentado por Celso Portioli No SBT No domingo Dia 23 Valmarqueóide Estava com os dois filhos E os bastidores Emissão Em Osasco Na grande São Paulo E como demorou muito Para entrar no palco Decidiu ir embora Mas antes Ela usou a rede social Para reclamar Hello Indo embora Do programa Domingo Legal Por falta de profissionalismo Educação E respeito Tô fora Fui Perdeu o tempo Precioso no domingo No hall Por nada Escreveu a socialite Que participou do reality show Mulheres ricas da band Continuando seu desabafo Duas horas Esperando com duas crianças Que falta de respeito E educação Qualquer apresentador De TV Tem que ter respeito Com seus convidados Fotoporcionalismo Uma educação Do Arroba César Fortioli Logo Os seguidores de Val Possam em sua defesa Hashtag Val Underline Marquiori Fizeram a mesma coisa Com Barba Evas Diz respeito Arroba Val Underline Marquiori São um bando De mal educados Mesmo Eles acham Que estão te fazendo um favor Ah E sem as palavras De ser iludidos Te amo Arroba Val Underline Marquiori Esse povo tem de parar De achar Que faz um favor Quando te convida Para os programas É você que faz o favor Para isso Bom Corrigindo uma informação É Glauber Rocha Que foi do cinema novo E não Glaucio Rocha Sim Glauber Rocha Muito bem E a última do jornal André Murin Jornal cheio de notícias Até o fim Apaixonado por Isabelle Fontana De Ferreira Diz não falar mais Com Mariana Rios O cantor Se encantou Pela modelo Nos bastidores Altas Arras De Ferreira Falou abertamente Sobre o namoro Com Isabelle Fontana Em entrevista Para a revista Capricho E afirmou Que a aproximação Com a modelo Aconteceu por acaso Dos bastidores E afirmar A ex-noiva Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se vê Foi aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertão é De ficar com vocês Assim é Abba Pai E eu estou armado Mas armado De alegria E o meu canhão É o meu sorriso Para vocês Fui Tchau pessoal Tchau, tchau. Tchau, tchau.